Uma das cenas mais intrigantes para mim quando assisti ao filme As Duas Torres pela primeira vez foi a cena da queda de Frodo nos pântanos mortos. O filme explica brevemente o que seriam aqueles corpos pálidos na água, mas qualquer um de nós que não leu os livros, a explicação é superficial. Vamos ver hoje um pouco sobre essa área tão sinistra da Terra-média, perto de Mordor, e que foi testemunha da última guerra da Segunda Era. Se essa história te interessa, me acompanhe até o final desse vídeo. Os pântanos mortos, também conhecido como o Lago dos Caras Mortas, eram pântanos fétidos que ficavam a noroeste de Dagorlad e a sudeste da Zemimuel. Os pântanos eram uma rede interminável de poços e lamaçais cheios de cursos de água, os quais eram difíceis de atravessar caso alguém estivesse carregando muito peso. Sobre os pântanos, nós lemos em As Duas Torres. O lugar era monótono e cansativo. O inverno frio e úmido ainda dominava aquela região abandonada. A única coisa verde que se via era a escória de ervas esbranquiçadas sobre as superfícies escuras e oleosas das águas sombrias. Capim morto e juncos apodrecidos assomavam por entre névoa como sombras esfarrapadas de verões há muito esquecidos. Frodo, Sam e Gollum iniciaram sua passagem pelos pântanos mortos em 1º de março de 3.019 da Terceira Era. E em sua passagem, logo ao cair da noite, Sam se deparou com algo estranhíssimo. Quando luzes apareceram, Sam esfregou os olhos. Teve a impressão de que sua cabeça estava ficando estranha. Primeiro viu um com o canto do olho esquerdo, um fogo fátuo de brilho opaco que desapareceu. Mas outros apareceram logo depois, alguns semelhantes a uma fumaça de brilho fraco, outros como chamas enevoadas, piscando lentamente sobre velas invisíveis. Aqui e ali se retorciam como lençóis fantasmagóricos, desfraudados por mãos ocultas. Muito intrigado pelas luzes subindo, das poças de lama gorgolejantes, Sam perguntou o que eram as luzes. E Gollum disse, As luzes enganosas, velas de cadáveres, sim, sim, não dê atenção a elas, não olhe, não as siga. Sam ainda não tinha percebido, mas ao encarar as poças embaixo das luzes opacas, Frodo já havia visto os rostos, e ele os descreve. Jazem em todas as poças, rostos pálidos nas profundezas das águas escuras. Eu os vi, rostos repugnantes e maus, e rostos nobres e tristes, muitos rostos altivos e belos, e ervas em seus cabelos prateados, mas todos nojentos, podres, todos mortos. Há uma luz terrível neles, não sei quem são, mas tive a impressão de ter visto ali homens e elfos, e orques ao lado deles. Frodo identificou bem as raças caídas nos pântanos, e Gollum resumiu bem a história que lhe foi contada séculos antes, quando ele ainda era jovem, de que estes corpos foram aqueles que caíram numa grande batalha há muito tempo atrás. Sam chega a perguntar como aqueles corpos ainda podem estar ali, conservados, e se isso era algum tipo de feitiçaria da Torre Escura. Mas Gollum não soube responder. Assim como também não fica claro o que são as luzes pálidas sobre os corpos, e aparentemente eles somente eram visíveis quando essas luzes apareciam. A batalha a qual Gollum se referiu é a Batalha de Dagorlad, a Batalha da Última Aliança que ocorreu no final da Segunda Era. Os pântanos são anteriores à Batalha de Dagorlad, mas só foram nomeados assim após esses eventos. Eu tenho um vídeo recente no canal sobre esse conflito, e você pode conferí-lo aqui nesse card. Mas resumindo um pouco, no ano 3.434, as hostes da Última Aliança de Elfos e Homens lutaram contra as forças de Mordor na Batalha de Dagorlad. Durante a Batalha nas Planícies, mais da metade dos elfos de Lothlórien, sob o comando do rei Malgalad, foram empurrados para os pântanos mortos. Após a batalha, muitos deles foram enterrados fora da área pantanosa. Mas com o tempo, ao longo da Terceira Era, os pântanos cresceram e cresceram, e por fim engoliram os túmulos. Já na Terceira Era, em 1944, os adversários de Gondor, conhecidos como Carroceiros, povo originário das Terras de Run, fizeram uma aliança com os Haradrim, e um ataque duplo a Ittilian foi lançado. Enquanto os Carroceiros atacavam Ittilian pelo norte, os exércitos dos Haradrim cruzaram o rio Poros e invadiram o sul de Ittilian. O ataque dos Carroceiros ao norte foi enfrentado pelo próprio rei de Gondor, Undorher, com seus dois filhos, Artamir e Faramir. Os orientais invadiram as defesas de Gondor, derrubando o rei e seus herdeiros, e derrotando seu exército. Com a vitória completa e o exército do norte de Gondor em retirada, os Carroceiros pararam no norte de Ittilian para celebrar sua conquista. Porém, os Haradrim no sul tiveram muito menos sucesso. O capitão gondoriano Earnio liderou o exército do sul inferior de Gondor a vitória sobre os Haradrim, destruindo seu exército no sul de Ittilian, ao norte do rio Poros. E após sua vitória, Earnio virou para o norte. Foi aí que os festejantes carroceiros de repente viram seu sucesso indo por Água Baixo, quando Earnio apareceu com seu exército do sul, reforçado por membros que haviam fugido das tropas derrotadas de Undorher no norte. O exército de Earnio desceu sobre o acampamento dos carroceiros despreparados, queimando suas carroças e levando muitos deles para os pântanos mortos, onde pereceram. A batalha então recebeu o nome do lugar onde ocorreu. A batalha do acampamento. Os pântanos então continuaram a crescer, já que agora sepultava os corpos de três batalhas distintas. Muitos séculos depois, em 3017, Aragorn passou pelos pântanos mortos, já que estava em busca de Gollum por anos, a pedido de Gandalf. E foi ali que Aragorn o encontrou e o levou para os salões de Thranduil, em Trevamata, para que os elfos o mantivessem sob vigilância. Voltando à passagem de Frodo, Sam e Gollum pelos pântanos, nós notamos algumas coisas interessantes. Frodo é, de certa forma, hipnotizado quando, por um momento, parou para olhar os corpos nas poças, de forma que foi necessário que Sam o tirasse daquele transe, evitando que algo maligno lhe acontecesse, caso ele seguisse as luzes. Gollum também admite que já tentou tocar nos corpos mortos, mas não conseguiu tocá-los, nem alcançá-los, e que talvez eles fossem figuras apenas para se ver, não para se tocar. Isso talvez seja uma sugestão de que Gollum tentou comê-los, sem sucesso. O próprio Sam pensou isso. Sam lançou-lhe um olhar obscuro e estremeceu de novo, pensando que podia adivinhar por que Gollum tinha tentado tocá-los. Eles também não passaram ilesos, pois os pântanos tinham mais poças do que terra firme para se pisar, e frequentemente, tanto Sam como Frodo tropeçavam e caíam nas águas fétidas, até ficarem cobertos de lodo e sujos quase até o pescoço. Após atingirem terra mais firme, os três viram um espectro do anel que passou sobrevoando aquela região sem vida, e a realidade de que estavam chegando cada vez mais perto da terra sombria pesava no pescoço de Frodo. No dia seguinte, em 2 de março, eles completaram a passagem pelos pântanos mortos e continuaram o seu caminho até o Portão Negro. Os pântanos mortos são um lembrete dos horrores da guerra, e o próprio autor parece ter se inspirado em sua experiência para escrever o conto. Em uma de suas cartas, a de número 226, Tolkien especulou que a descrição dos pântanos mortos pode ter sido baseado em sua experiência pessoal na Primeira Guerra Mundial, especificamente na Batalha do Somme. Quando chovia, as crateras explosivas abertas na terra se transformavam em uma série de piscinas ou lagos com corpos de soldados mortos de ambos os lados, que ficavam flutuando neles. certamente uma visão terrível de se contemplar. O conto dos pântanos mortos deixa algumas dúvidas, como o que seriam as luzes dançantes sobre os corpos, e por que eles só aparecem quando elas surgem. Eles são todos espíritos, nesse caso, já que Gollum afirma que não é possível tocá-los. Será que esses espíritos são conscientes? Esses espíritos de elfos caídos ali são espíritos que não conseguiram retornar até os salões de mandos? E além disso, o que aconteceu com os pântanos após a queda de Sauron? Eu gostaria de ouvir suas teorias sobre essas dúvidas, por isso não deixe de contá-las nos comentários. Por hoje é isso, e se você gostou do vídeo, deixe seu like, que é muito importante, e se inscreva para mais histórias. A gente se vê na próxima. Um grande abraço e valeu! Um grande abraço e valeu!